Olá, minha turma do quarto ano. Hoje no livro de geografia vamos estudar a tecnologia e a acessibilidade. Hoje em dia o avanço da tecnologia tem facilitado bastante a vida de todos. A internet e os modernos aparelhos celulares permitem nos comunicarmos com quem está do outro lado do planeta em tempo real com comodidade. Os computadores são os principais responsáveis pelos avanços da internet, que a cada dia está mais veloz. Isso facilita a realização de pesquisas, o envio e o recebimento de mensagens, o estreitamento da distância em conversas pelas redes sociais e etc. Mas nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia. Ainda é possível ver alguns locais sem internet e principalmente sem energia elétrica. Isso dificulta a vida de quem quer realizar algum serviço ou atualizar-se. Então, pessoas como as com deficiência, com dificuldades de locomoção e usuários de cadeira de rodas têm grandes dificuldades de acesso às tecnologias da informação e comunicação. É possível presenciar em lugares públicos ou privados, telefones imprópios para o uso, placas de aviso sem sinais em libras ou sem a descrição em braile. Além da falta de equipamento áudio descritivo, que possui faixa narrativa adicional para as pessoas com deficiência visual. Também são encontradas cadeiras inadequadas, calçadas com obstáculos, locais sem rampa, dentre outros que dificultam a locomoção de todas as pessoas. Embora possamos encontrar no cotidiano algumas formas de facilitar a vida das pessoas que possuem dificuldades de se locomover ou que têm algum tipo de deficiência, como programas de TV, com tradutores em libras e embalagens de produtos com informações em braile, ainda há muito o que se fazer para que o acesso às tecnologias de fato aconteça. Legenda por Sônia Ruberti